Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos e pô faz um favorzinho pra gente aí né. Se inscreve, deixa o like, comenta também e se você quiser ver o nosso episódio inteiro vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Olha, Lucas Otto, é a sua esposa? Oi não, Lucas Otto não, é minha prima. Sua prima então, ela mandou uma pergunta bem legal aqui, Casotto, qual a dica, qual a dica você dá para ser mais assertivo no atendimento por mensagem com cliente? Melhor gerente, amo você. Ela até botou o melhor chefe, melhor gerente e orgulho. Essa é uma boa pergunta, porque por mensagem você não tá sentindo o que tá rolando ali, se o cara tá animado, se o cara não tá animado. É assim, eu pego até com meus corretores campeões, que às vezes, tentar deixar o atendimento bem natural, não forçar nada. Se você perceber que o cliente tá desconfiado de entregar o documento, porque a maioria dos defeitos corretores, diz, ó, tudo bem, entrega o documento, pra ver essa aprovação. Entrega o documento. Cara, como que eu vou te entregar o documento se eu não te conheço direito, sabe? Puta, tem cliente que entrega? Tem. Mas nem todos é assim. Eu sempre falo, meu, mesmo por mensagem, eu ainda tento trazer o cliente no plantão. Porque, meu, é estimativa, mano. Exemplo, o cliente que você traz no plantão, a cada cinco cliente, um fecha, mano. Você entende? Vai ter cliente que nem vai vir no plantão e vai entregar? Vai. A grande maioria não é assim. Então, ser paciente. Dê tempo ao tempo. Você sabe a hora de pedir documento. Você sabe a hora. Então, é a paciência entre as duas partes, né? Não ser mole demais, mas também não ser forte demais. Às vezes, você coloca ali no lugar do cliente e até, tipo, meu, você pega o feeling que tá... Eu entregaria se eu vou nessa. Não vou, mas entrega. Eu sempre falo isso. Eu até brinco, às vezes, falo, meu, eu vou pra mesa e escuto o corretor. Será que eu compraria com as corretoras? Eu não compraria. Vou dar uma dica dele. Talvez não é perfil tudo. Vai mais assim, vai mais daquele jeito, entendeu? Porque você foi muito forte. Tipo, às vezes, tipo assim, puta, eu tô anos na parada. Então, só que eu também não vou te cortar se você for rude ou se você for muito... Eu vou ir na linha. E, às vezes, o cara tá tão ansioso, desesperado, porque tá sem grana e não pode deixar isso passar, mano. Eu posso tá comendo ovo, mas eu vou ratar a caviar ali na hora da mesa, entendeu? Eu não vou, mano, demonstrar que eu tô durão ali, precisando dessa venda. Porque se o cliente saber que você tá precisando da venda, ele não compra. E é... E tem gente que consegue fazer muito bem. Tem gente que não consegue. Se, às vezes, tá mal no dia, ele vai transparecer ali na mesa. Então, puta, o que aconteceu em casa, deixa em casa. Saber separar as coisas, né? É, isso é muito importante. E aí, às vezes, tá mal no dia, ele vai... E aí, às vezes, tá mal no dia, ele vai... E aí, às vezes, tá mal no dia, ele vai...